Porque a glória da segunda casa será maior que a primeira Aleluia! Eu sei que te julgaram no passado Eu sei que te apontaram no passado Segura aí, bem suave Aleluia! Olha aqui pra mim Mas pra tu saber que eu sou eu que falo Eu entro dentro de uma oficina por tua causa Porque eu chamei você e o teu pra ser donos Porque eu sei que tu foi frustrada na tua infância E hoje tu tem medo E Deus de Israel disse Eu entro contigo nesse cartório que tu escreveste Porque no lugar de vergonha eu tô dando dupla honra Tu saiu de casa dizendo Deus, se Deus tá naquele lugar Se tem profeta naquele lugar Se aquele moço é profeta O Senhor vai falar comigo Porque eu vejo uma unção de administração nas tuas mãos E Deus te prepara Pra o que tu vai viver a partir de hoje E se eu sou profeta que eu sei que eu sou Deus te renova agora Porque se você não tivesse parado Já era pra tu estar longe Só que eu vejo uma reunião que fizeram contra a tua vida Deus disse Eu tô descendo lá naquele ministério hoje Porque o Deus de Israel falou comigo Eu tô indo há dois anos e meio atrás Porque te humilharam Mas o Deus de Israel disse O teu passado Não ficará presente na tua mente mais Porque tu dia Tem dia que tu fala Senhor, eu não sou digno Eu não sou capaz Deus Deus disse Tira essa vontade de morrer Não é isso É isso mesmo, Deus E Deus diz assim Olha, pra tu entender Essa criança foi um presente que eu te dei Sim, meu Deus Eu não sei o que eu pedi Muita gente falou que ia ser menino Mas eu sabia que ia ser menina Na verdade, tu diz Deus, me dá uma filha Pra preencher o vazio E pra curar meu vento Só que o Deus de Israel disse Prepara teu coração Porque eu tô ouvindo barulho de vesta Você tá com quem aqui, filha? É? E seu marido? Abraça teu marido aí Abraça ele de lado Abraça ele de lado E fala pra ele, Senhor, quando você for dono Eu vou administrar pra você Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Porque eu tô ouvindo barulho de oficina Glória a Deus Tem nada a ver, né? É verdade que também canta Porque gosta Nós combinamos a revelação, né? Você já veio aqui, já bateu papo comigo, né? Deus falou o meu coração de teu pai Não conseguiu colocar o pé de vai Aleluia Ai, que ela ia a calabaraça Não ia a calabaraça Porque quando tu vem pra cá, filha Tu falou, se Deus tá naquele lugar, vai falar comigo Olha aí, fala aí, se a mentira Não é Hã? Não Como é que foi a sua relação? Meu Deus Me mostra o meu A calabaraça Meu Deus Meu Deus Sabe o que Deus falou comigo? Tu não vai viver o que a tua mãe viveu Meu Deus Glória a Deus Ananzebi okonuyavara Sabe a terra O Deus de Israel disse Fala pra ela Que eu estou quebrando a maldição da doença Glória Eu vou dizer de novo Eu tô quebrando a maldição da doença Maravilha Porque nenhuma maldição hereditária vai te avançar Prepara Porque o que Deus vai fazer Vai começar a partir do mundo Aleluia